E voltamos com mais Total War Three Kingdoms, galera. Vamos invadir esse território que ficou sobrando aqui do Matang e tomar essa fábrica de ferramentas dele. É uma fábrica de ferramentas, vambora. Olha, tem um exército bem pequenininho aqui. Eles não vão conseguir se defender, né? Batalha noturna? Acho que eu vou acabar com os dois de uma vez. Vamos lá, delegar. Não precisa nem tretar, mano. Acho que o Norte agora é nosso, né? O Matang não tem mais opções. Ele não tem mais como enfrentar a gente, tretar com a gente. Essa mulher aqui eu não quero não. Vai embora. Vamos só ocupar. Pronto. Tinha um tesouro. Olha que legal. Olha, um cavalo. Rapaz, um arco vermelho. Meu Deus do céu. Você tá doido? Que arco foda. Eu vou equipar nesse cara aqui. Ah, não. Ele já tá. Meio que os itens que eu conseguia... Acho que eram itens de... É, esses itens eles eram do vídeo passado. Eu viajei aqui. Era item... Era item que eu tinha pego no episódio passado e eu não me lembrei. Eu comecei agora, depois de um tempo sem jogar e agora que eu tô vendo... Cara, eu vou tomar essa cidade aqui, mano. Então, vim pra cá. Eu acho que o meu... Meu filho Yuantan vai tomar esses lugares aqui. Eu acho. Se ele fizer isso aqui que eu tô pensando, eu posso vir livremente aqui e tomar esse lugar aqui. Ô caralho, que jogo zoado. Eu posso vir aqui e tomar esse lugar aqui no próximo turno. Cadê meu outro exército pequenininho? Eu posso tomar essa cidade aqui? Eu até posso tomar essa cidade aqui. Mas acho que não vale a pena. Vamos ficar na beirada aqui. Quer dizer, não vale a pena atacar agora, né? Vamos ficar na beirada aqui. Invisível. A gente tá com a reposição alta, né? Então a gente consegue se curar. A reposição vai durar, sei lá... Cinco turnos? Perfeito. Deixa eu ver o que pode dar upgrade aqui. Acho que não tem nada pra gente dar upgrade aqui. Tô com mil de grana. Cadê meu exército aqui de Yuan Shao? Bom, eu equipei no Yuan Shao o coronel do Exército do Norte. O coronel do Exército do Norte me dá acesso a recrutar unidades novas, né? Eu vou ver depois o que eu faço com isso. Vamos passar o turno aqui? Esses caras aqui não vão atacar a gente. O Wujing, esse cara aqui, eles não chegam na gente. O Gong Du vai tomar uma surra porque ele é um idiota. Então a gente vai ter que atacar esse cara aqui. Se ele atacar a gente na água, ele perde. Vamos passar o turno, galera. Ah, acordo. Vou aceitar. Aí é foda, hein, mano? O cara prejudicou a logística do nosso exército aqui. Sucessão da facção? Olha! Pera, o Sanse morreu. Ah, olha lá, Mateng formou o Império com o Reino de Wu. Ih, mano, vou ter que destruir o Mateng. Eu vou ter que destruir o Mateng. Eu queria apenas expulsar ele da região, mas eu vou ter que tretar com ele, né? Vamos vir aqui. Pronto, vamos fazer um cerco aqui. Próximo turno, isso aqui é nosso. Cara, que desgraçado, né? O Mateng, velho. Desgraçado. Acho que eu posso vir pra cá, pro território do Gong Du e acabar com esse inimigo aqui. Vamos lá. Esses aqui que estão com a logística impedida, isso me deixa puto, mano. Vai levar pouco tempo pra acabar. Eu vou deixar eles se recuperarem, não vou ficar mexendo, não. Vamos subir aqui, vambora. Esse cara aqui vai tentar invadir de novo, olha isso. Ele vai tomar uma surra de novo. Esses carinhas aqui vão acabar com ele. Provavelmente. Deixa eu convocar um general aqui. Xiao Xiao. Ah, essa mulher aqui eu capturei, né? Não, pera, é pra recrutar ela? Agora eu tô em dúvida. Agora eu tô numa dúvida. Quem é que tá na minha facção? Acho que esse aqui tá. Esse aqui tem quais habilidades? Ele não tem nenhuma habilidade pra usar em combate. Filho da mãe. Eu acho que eu vou recrutar esse cara aqui. Pronto. Desse jeito eu consigo defender esse lugar aqui. Vou recrutar uma comitiva de capitães junto com ele. Eu posso recrutar os caras do norte, olha que legal. Vamos recrutar com ele cavalaria, mano. Pronto. Se fudeu agora. Lanceiros veteranos do norte. GG, mano. Acho que eu não vou recrutar mais nada aqui com ele. Eu vou deixar ele sem... Sem precisar recrutar mais nada. Como que eu tenho como... Como que eu tenho acesso a essas unidades tão fortes assim com ele? Eu não tinha ideia. Vamos lá. Pega a galinha aqui. Pronto. GG. Vem pra cima agora, cuzão. Eu vou só meter cavalo na sua cara. Você tá fudido. Vamos subir aqui. Sobe aqui, merda. Caramba, ele não sobe ali. Esse exército nem é forte. Eu vou ficar invisível. Talvez ele se mova pra outra direção e me deixe passar. O Mateng vai tomar uma surra agora. Se fudeu, Mateng. Vitória incontestável. Tchau, velho. Uma pena eu não poder capturar o filho dele, né? Eu queria muito o Machao ou o próprio Mateng. Adeus. A pior coisa que ele fez foi ficar aqui. A pior coisa que ele fez foi ficar ali parado no lugar ali. Ah, não. Ah, droga, mano. Ah, mano. Eu não quero ter que matar o Mateng, velho. Eu vou liberar, vai. Tchau, vai embora. Eu sinceramente não quero matar o Mateng. Eu quero ter ele como aliado. Ou do meu exército ou um aliado meu. Sobrou uma grana, hein, galera? Vamos ver os lugares que a Ordem Pública tá uma merda? Vamos fazer a Ordem Pública. Altar Confuciano aqui. Altar Confuciano melhora a Ordem Pública da gente. Da gente. Amping. Vamos fazer uma Secretaria de Yuan. Em Dong. Não sei se vale a pena dar upgrade aqui. Acho que eu vou dar upgrade nas coisas básicas, né? Comércio aqui é importante. A passagem não precisa dar upgrade, não. Eu tô um pouco me lixando pra essas passagens. Vamos dar upgrade nessa cidade aqui. Pra ter uma defesa melhor aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a nossa grana. Pacto de não agressão. Ih, mano. Eu vou destruir esse cara que tá no caminho aqui, galera. Esse maluco aqui. Eu acho que até faz parte da nossa quest. Deixa eu ver aqui. É, eu tenho que destruir o Gong Zudu aqui. Eu talvez não destrua ele. Lei e Ordem. Tem que matar esse Shu Zao aqui. Eu vou ganhar Ordem Pública pra caramba se eu destruir ele. Acho que vale a pena. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. O Império Han formou uma coalizão com o cara. Agora eu vou ter que destruir ele. Agora eu vou ter que destruir o cara. Não tem... Não tem mais condições de deixar esse cara vivo não, galera. Quem foi que eu pôr de nível aqui? A mulher aqui, o pôr de nível. Ela é uma administradora. Então pega renda de indústria. Quem mais o pôr de nível? Pega malícia. Habilidade boa aqui. Vamos lá. Minha emboscada falhou. Minha emboscada falhou. Vamos atacar aqui. Pony Ang tem que ser nossa. Batalha noturna. Deixa eu ver o mapa desse lugar. Dá pra gente lutar. Ih, vai ser nosso, galera. Exigir rendição? Não. Vamos iniciar a batalha. Eu vou meter bola de fogo lá dentro. A gente vai acabar com esses arqueiros. Aí, simbora, galera. Provavelmente esses caras vão atacar... É, eles estão atacando. Eles estão atacando sem dó, mano. Eles não vão aguentar ficar lá dentro, não. A gente vai ter que tretar com eles agora. Meter bola de fogo lá. Vamos pra cima desses caras aqui que são mais fracos. Nossa, tá dando umas travadas, velho. Que estranho isso. Vamos tretar com esses cavalos aqui o mais rápido possível. Enquanto isso, a bola de fogo faz os caras fugirem. Vamos lá. Charjar bonito aqui do lado. Opa, tá funcionando. Tá todo mundo fugindo do charge aqui. Vamos lá. Vamos pra cima da infantaria com espada aqui. Rapaz. Rapaz. Do jeito que eu esperava. A cavalaria tá ali fazendo a dogfight. Mas a gente tá vindo pra cima da cavalaria deles aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer fugir, né? Nossa, a cavalaria vai perder aqui. Ela não vai conseguir... Ela não vai conseguir aguentar. Mas a gente interceptou os caras ali. Maluca, essa milícia de sabre... Aê, fugiu. Boa. Acho que já tá na hora de correr pra cá já com a cavalaria. Já tá bom. Sobrou só um, mano, do ataque. Tadinho. A pedrada tá indo pesada no cara aqui. Vamos bater naquele maluco ali. Eu acho que não sei se esse cara morre. Acho que esse cara aqui não morre não. Vamos ver. Ih, morre sim, velho. Eu mato esse cara sim. Ó. Vai tomar. Vai morrer. Nossa senhora, olha quanta pedrada, galera. Não tá sobrando nada dos inimigos aqui. Vai ser muito fácil invadir aquele... Aquele settlement. Já acabou a munição dos arqueiros. O que... O que é um problema. Dos balestreiros, no caso. Vamos destruir a construção com fogo. Ah lá, tô fazendo o cara fugir, velho. Vamos ir pra cima desse cara aqui até ele morrer. Vamos tacar fogo aqui. Beleza, funcionou. Taca aqui na outra torre. Eu vou queimar todas as torres que eu puder aqui. Se esse cara aqui não morrer... Pedrada. Pronto, foi. Taca fogo nesse aqui. Derrubamos o cara ali. Caramba, mano. Engraçado que não sobrou cavalo, né? Agora que eu tô vendo. Toda aquela... Aquela investida no começo. Acabou com os cavalos. Boa. Agora queima aqui. Tô queimando todas as torres. Não vai sobrar nenhuma torre. Arma aqui. Vamos pra cima. Nossa, os caras tudo aqui pegando fogo, mano. Agora que eu tô vendo. Um duelo... Fora do alcance. Acho que acabou a munição aqui, né? Vamos tentar atirar lá em cima nos caras pra ver se dá algum dano. Queimamos todas as torres. Vai ser bem mais fácil agora. Hum, vai voar pedrão, maluco. Nossa! Já, já acaba a munição. Toma! Ó, a infantaria dele já foi. Acabou a munição. Acho que eu vou atirar é aqui, mano. Onde tem aquele bolo ali. Morre. Nossa! Toma! Eu quero matar esses cavalos aqui. Mano, o cavalaria é tão forte que os caras não morrem, né? É foda. Vamos lá. Vai embora todo mundo. Recua. Já vai embora. Eu vou meter esses cavalos tudo aqui nesse lado aqui. Vai todo mundo pra cima aqui. Tira essa formação aqui. Pra ir mais rápido. Vai todo mundo pra cima aqui. Deixa eu ver aqui se eu posso utilizar o negócio de moral aqui. Não posso ainda. Vamos charajar. Vamos atropelar todo mundo. Acho que não tem mais nada pra gente fazer aqui. Só ficar esperando aqui no meio. Acho que eu posso usar o meu general, na verdade, né? Vamos utilizar o meu general aqui pra ir pra cima. O Yuan Shao eu não vou usar, não. E o Yuan Shao eu vou deixar recuado pra não dar merda. Esse cara aqui vai ficar enchendo o saco, mano. Aqui a gente tá botando os caras pra fugir. Vamos vir pra cá. Subiu, maluco. Eu vou atrás de tu até o inferno. Vamos tretar com esses malucos aqui. Cadê o Yuan Shao? Dá a volta aqui. Charge aqui pelas costas. Toma! Charge aqui o outro lado. Pronto. É assim, é na ignorância. Essas batalhas noturnas são muito boas pra gente matar os caras. Eu vou matar você agora, doido. Eu não vou deixar você vivo, não. Você não vai ficar vivo. Tu não vai fugir daqui, Zhang Zhao. Você não vai fugir. Você vai morrer. Não vou deixar você ficar vivo, não. Vamos lá. Impulso poderoso. Vai pra cima dele. Você vai morrer, cuzão. Hum, acho que ele vai conseguir fugir. Tá morrendo. Vai cair. Vai pra cima, mano. Eles tão parando de correr por causa das unidades aqui. Vai pra cima do cara. Ele vai fugir. Não acredito nisso. Vai, maluco. Pega ele. Ô, filha da puta. Um tapa. Um tapa, você mata o cara, velho. Meu, que jogo. Aí, já morreu um. Esse aqui fugiu. Tá com a resiliência zoada. Olha só. Esse cara vai me servir bem. Eu aceito. Esse cara aqui também pode me servir bem. Eu aceito. Vamos assegurar e ocupar e recuperar bastante vida. Beleza, mano. Recrutei dois. Olha só. O Sanse tá meio puto comigo agora. Mas eu consegui recrutar dois personagens. Eu acho que eu vou trocar esse aqui. Esse Ju não sei o quê. Pelo cara que eu recrutei. Deixa eu ver. Ainda não pode, né? Acho que ainda não pode. Tem que esperar o cara se... É, tem que esperar o cara... Se... Se ajeitar na facção também, né? Não dá pra trocar de imediato. Talvez eu não troque também, não. Sinceramente, o meu personagem, ele é bem melhor. Malícia... Malícia é uma coisa boa, mas... Só pela parada de guerrilha, só. Eu vou pegar Sabedoria do Rio. Que aí eu consigo dar bastante... Bastante dano e bater umas carteiras no processo. Uhum... Cadê? Vamos vir pra cá. Eu acho que agora a gente pode invadir aqui sem problema, né? Porque os caras meio que não atacaram a gente, fizeram nada. Vamos lá. Vitória acirrada. Será que é acirrada mesmo? Aqui leva três turnos pros suprimentos inimigos acabarem. Eu acho que é uma boa a gente invadir agora, não é? Vamos lá. Aê, simbora, galera. Vamos destruir a muralha aqui? Putz, o inimigo tem range aqui, mano. Ah, não. Esse era o meu medo, cara. Vamos vim cá pra cima? Eu não sei se o inimigo vai mirar em mim. Com as catapultas dele. Ah, ele mirou. Tomara que ele acerte a unidade. Ah, e boa. Beleza, acertou a unidade minha. Eu quero acertar o muro ali. Boa, o muro já foi. Vamos abrir um buraco no outro aqui. Quando eu chegar ali na frente com os arqueiros, eu vou meter flecha de fogo, mano. Será que já dá pra andar os cavalos? Ih, vai cavalo. Vai cavalo, vai cavalo. Eu tenho chamas da fênix. Dá pra dar um dano bom aqui. 50% Quebra. Vai quebrar. Nossa, sim. Boa, quebrou. Vamos tacar fogo no portão aqui, na torre do portão agora. Vamos lá. Nossa senhora, a cavalaria vai arregaçar. Agora a gente já desestabilizou os caras aqui tudinho, mano. Já invade aqui. Com cavalaria de choque e os caralho pra cá. Flechada não tem como fazer nada aqui. Nossa senhora. Vamos ter que invadir por aqui mesmo, mano. Vamos lá. Taca fogo na porra toda aqui. Eu vou mirar bem aqui. Com as armas de cerco. Essa mulher tá nível 5. Eu acho que eu vou mandar ela atacar junto aqui, mano. Eu vou usar todos os generais que eu tenho à minha disposição aqui pra gente conseguir ganhar. Porque senão a gente vai perder. Vamos lá. Chama da fênix. Porradão em área. Arqueiros. Acho que dá pra... Vamos vir pra cima desses arqueiros aqui. Dá pra ir direto pra praça central aqui, mano. A gente fez um estrago aqui. Vamos vir direto pra cá, mano. Ou a gente... Acho que é melhor tretar, né? Na real... Na real não. Vamos caçar esses inimigos aqui. Vamos disparar aqui nesses inimigos aqui que tão vindo pra cima da gente. Infantaria de sabre. Já quebrei mais um muro, cara. Vamos quebrar esse aqui. Ataca aqui. Vou vir aqui com essa mulher aqui. Por enquanto tá tudo safe aqui. A gente vai perder bastante gente, mas a gente vai recuperar. Ataca aqui com os cavalinhos, com os pokotós. Continua avançando. Continuem a nadar. Continuem a nadar. Pão pra cima. Os caras tão tudo recuando aqui, mano. Vai todo mundo apanhar aqui. Vamos lá. Acho que eu vou subir aqui, maluco. Tá muito fácil isso aqui. Esses arqueiros aqui tão tudo enchendo o nosso saco. Acho que eu vou subir aqui. Sai do cavalo com a mulher. Sai do cavalo, porra. Meu Deus, a mulher tá com raiva. Olha isso. Ela quer matar o cara aqui. Essa mulher tá doida pra matar esses caras daqui. Vamos subir aqui. Tá. Eu acho que não precisa sair do cavalo, não. Ah, ela saiu do cavalo. Vamos lá. Sobe aqui. Deixar ela na muralha, né? E vamos tacar fogo aqui nessa cidade aqui. Vamos. Cara, a cavalaria é saqueadora. A cavalaria fica tacando fogo nas casas, velho. É muito engraçado. Beleza. Fui meio que derrubado do cavalo, mais ou menos. Chamas a Fênix. É só a gente conquistar aqui o que tem aqui. Deixa eu ver se ela subiu na muralha. Subiu na muralha. Porrada tá comendo aqui, cara. Os arqueiros inimigos não tão aguentando, não. Sobe, filha da puta. Tira. Ela tá com o leque na mão. Olha. Que fresca. Vai subir ou não vai? Aí, vai subir. Pronto. Aí a porrada come. Estancou a porrada aqui em cima. Desce, então. Pega teu horse. E vamos pra cima desses caras aqui. É nosso aqui, galera. Centro da cidade é nosso. Acho que vai acabar agora. O inimigo não vai ter mais o que fazer aqui. Uma unidade minha de arqueiro teve que correr porque tomou muito tiro, né? Pegou o cavalo já, minha filha? Pronto. Pegou o cavalinho. Vamos indo pra cá. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, pocotó. Beleza, a cidade é minha. Mas e aí, acabou? Ah, olha os caras dando a volta aqui. Vamos pra cima deles. Meu, tá todo mundo tacando fogo. Olha isso, cara. Eles tão tacando fogo na construção, mano. O que que vocês tão fazendo? Os caras aqui não se comportam. Eles tão tacando fogo em tudo. Se vocês ouvirem cachorro latindo no fundo, é porque o vizinho tá torturando o animal de novo, tá? É maus tratos aí. Se alguém tiver o telefone da Luísa Mel aí... Manda aí pra mim pra eu denunciar meu vizinho. Porque puta que pariu. Todo dia, velho. Acho que acabou. Vitória, mano. Eu vou ficar um tempo parado com esse exército aqui, mano. Vamos lá. Encerrar a batalha. Assegurar e ocupar. É nossa! O Império Han, aos poucos, volta a ser a merda que eles eram quando o jogo começou, né? Decadente. Fraco. Vamos pegar esse cavalo aqui? Pronto. Instinto. GG. Não tem... Ah, devia ter colocado no outro cara. Vamos lá. Já retada? Isso é bom. É bom que eu pego flexibilidade e eu ganho reposição também. Talvez eu devesse recrutar unidades de espada pra esse grupo aqui. Na real, eu vou fazer o seguinte. Substitui por isso aqui, os lanceiros. Eu não vou usar as unidades caras, tipo, defensores, protetores do céu, tá ligado? É muito caro protetores do céu. Eu vou recrutar mais uma... Mais uns guerreiros lanceiros e tá ótimo. Deixa eu ver se eu posso recrutar cavalaria mais forte. Cavalaria de lanceiros? Cavalaria de lanceiros? Eu acho que cavalaria de lanceiros é mil vezes melhor que saqueadora, né? Vamos lá. Cavalaria de lanceiros, então. Eles são mil vezes melhores. Eles têm penetração de armadura. Eles têm umas habilidades bem roubadas. Eu acho que eu posso trocar os meus arqueiros, já que eu não tenho flecha de fogo, por balestreiros, né? Começar a recrutar esses caras aqui. Montar um exército de qualidade, né? Agora sim, mano. Agora sim. Agora sim, cara. Agora sim. Nossa, olha a ordem pública como é que tá a merda aqui. Ah, eles compensaram com... Nossa, o Império Han compensou a ordem pública do lugar com... Com patrulhas. Os caras são cruéis, velho. Então vim pra cá. Tô chegando aí, Mateng. Estou chegando em você. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver. Resistência corpo a corpo. Cara, eu tenho as melhores cavalarias do Império. Eu não vou trocar por nada. Vamos pegar defensores de rebei, que é melhor do que guerreiro lanceiro, né? E acho que o resto aqui... Deixa eu ver aí os arqueiros aqui. Eu gosto de ter arqueiro por causa da flecha de fogo, né? Mas vamos pegar os balestreiros, que eles são melhores. Vai ficar sobrando dinheirinho. Não tem problema, não. Vai ficar faltando dinheirinho, né? Ficar sobrando. Ah, o nosso cerco agora pode ser concluído aqui. Delegar. Aí, maluco. Reino de Song só faz avanços contra o Reino de Wu. Ocupa. Ah lá. Ah, um começo promissor. Conseguimos aqui um povoado aqui da região. Prossiga para seu destino. O futuro da China está em suas mãos. O ataque ao Clã Sun começou. E com ele, o último grande embate estratégico. Vence esse inimigo e certamente a China se curvará à sua vontade. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Eu também acho que a China vai se curvar a minha mão. Pera aí. Vamos deixar esse prédio do jeito que está aqui. Cadê o exército dali de cima? Vamos trocar aqui esse arqueiro pelo... Pronto, trocamos. Caramba, mano. Essa campanha está boa, hein, galera? Essa campanha está tão boa. Aqui ninguém atacou a gente, ó. Olha que idiota. Esse cara aqui. Vai morrer, cuzão. Vitória acirrada. Eu vou delegar. Tchau. Não estou com paciência para lutar, não. Eu estou no meu território. Você vai ser expulso daqui. Foi derrotado todo mundo ali. Pega a renda. Tchau. Não tem essa não, maluco. Cara, eu estou muito forte. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar upgrade nessa unidade de cavalaria dessas mulheres aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos pegar... Assustar. Terror. Gastamos todo o arsenal que a gente tinha. E isso por si só vai fazer a cavalaria ser mais temida do que ela era antes. Só o fato dela ter o assustar, ela já vai matar todo mundo, essa cavalaria aqui. É isso que eu acho roubado, né? Nessas cavalarias... É... De vanguarda. Acabou para o inimigo agora. Vamos só passar o turno, não tem mais o que fazer. Esse cara aqui já atacou, maravilha, fez o que tinha que fazer. E é isso. Acordo comercial com esse cara. Mano, eu acho que eu vou ter que destruir esse cara, galera. Esse é o cara que eu tenho que matar, eu vou rejeitar. Império Han fez uma coalizão com o cara. O Império Han tá fazendo coalizão com todo mundo que eu odeio, né? Mas eu tô indo pra... Eu vou acabar com eles, não vai dar... Não vai dar certo. Essas coalizões e alianças que eles estão fazendo, não vai dar certo. Eu vou ter que tomar a cidade de Poyang. Não vai ter como eles se defenderem da gente. Vamos lá, Poyang. Não tem ninguém defendendo. Incontestável a vitória. GG. Maluco, tá fácil, hein? Eu quero acabar com o domínio deles por essa região aqui. Se eu conseguir fazer isso... O Sansei... Olha isso, cara. Ele tem aqui... Ele tem aqui do lado. É foda, mano, derrotar o Sansei. Não é tão fácil derrotar o Sansei. Vamos recrutar o cara que a gente tinha... Aqui e esse aqui. Tinha pego. Vem você. Manda embora tudo isso aqui. Você não vai usar essas unidades aqui. Manda embora tudo. Vai embora. Deixa só os balestreiros que eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Jaganata, tchau. Não vou usar esse canhão aqui, não. Não que seja ruim em jaganatas, né? Mas eu não quero usar, não. Faz um exército basicão ou um exército forte? Vamos fazer um exército forte. Manda embora geral. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos fazer um exército anti-infantaria? Pronto. Balistas e balestreiros. É o que a gente vai ter. E aqui... O que eu faço aqui agora, mano? Esse... Infantaria de mercenário fica. Você vai virar... Protetor do céu... Não. Recruta o escudeiro aqui mais forte que tiver. Ih, não tem... Já não tem mais grana. Fudeu. Tá bom. Fica esse cavalinho aqui. E o pessoal que eu recrutei. E defende o que é nosso aqui. Se esse cara aqui vir pra cá, o Uding, que eu acho que vai... Eu acho que ele vai vir pra cá. A gente defende depois. Não tem muito o que fazer. Não dá pra antecipar... Demais a jogada do inimigo, não. Pega essa habilidade aqui. Há mais alguém upor de nível. Aqui, esse aqui é o upor de nível. Esse aqui é o quê? Herói honrado, nobre da corte. Esse cara eu queria que fosse um general, mano. Eu vou pegar habilidade de general pra ele. Percepção, coisas que podem ajudar na... Em comandar a unidade. Vamos vir pra cima desses caras aqui. Eu acho que eu posso utilizar a linhagem que eu tenho aqui. Pra melhorar esses caras aqui, não posso? Deixa eu ver. A guarda do... Não, acho que eu vou guardar, mano. Pra poder pegar terror. Olha o chance de bloqueio contra projétil, que é muito roubado também. Vamos guardar. Cadê vocês? Vamos destruir o Matang. Me dá essa papelaria pra mim aí, velho. GG, incontestável. Que delícia, mano. Não tem ninguém pra parar nosso exército. O norte inteiro é nosso. Quanto mais se conquista, mais vontade se tem de ter. A capital dele é aqui. Aqui nessa região. Ali em cima. Depois é outro território. Eu tenho que matar esses Anglu? Acho que não, né? Ele não vai ser um problema pra mim, não. Acredito eu. Uai, não conquistou o meu aliado. Velho, Liu Bei. Que isso, cara? Os caras tão tudo fazendo merda, galera. Ninguém conquistou o território aqui que era pra ser nosso. Vamos vir pra cá. É nosso. Ninguém. É o melhor avanço que a gente pode fazer. O Sansei, a facção dele tá fraca, né? Eu acho que não é nem o Sansei. Ele deve ter morrido, provavelmente. Ah lá, a capital do reino de Yu tá bem aqui, galera. A gente vai acabar com eles em pouquíssimos turnos. Beleza, essa província aqui é quase inteira nossa. Não tem nem o que fazer aqui mais. É inteira nossa. Cadê vocês? Eu acho que eu tenho que vir aqui, né? Em Linju. E o Império Han tá bem ali. Depois da barreira ali. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. É nosso. A gente fez a campanha tão direitinho, mano, que eu não tô acreditando que a gente não tá apanhando. Beleza. Olha, consegui uma armadura boa aqui pra você, meu caro. Casco. Casco de... Olha isso. Que? Agora eu sou um general de verdade. Eu era um general de mentira antes. O pessoal daqui vai ficar aqui. Não vou mandar pra outro lugar, não. Vamos ficar aqui esperando ser atacado por alguém. Olha o cara morrendo de fome aqui. Sobrou uma grana. Vamos dar upgrade em algum lugar. Comida é importante. A gente tá ficando sem comida. O tempo vai passar e a gente vai ficar sem comida. Vamos. Vamos. E acho que eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo, a gente termina de destruir o Império Han. Provavelmente. A gente vai vir aqui pra passagem de Kui. E depois vai vir aqui. Oh! O Xiaoyuan pertence ao Império Han. Não sabia. Eu queria botar os primos pra se matar mais uma vez. Mas não vai ser necessário. A gente se vê no próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Onde a gente vai tá destruindo o Império Han. Beleza, galera? Fui!